E aí meus amigos do Face, um abraço a todos aí, estou representando aí, mostrando essa acordeona aqui, uma Crucianelli, então a todos vocês aí, vamos fazer uma demonstração de uma gaita que está para venda, como, quais as funções dela, o que ela oferece, então uma gaita que já dá para ver que tem 120 em baixo, percebemos aqui com 6 carreiras, por 20, 20 por 6 que fecham os 120 em baixo, mão esquerda, dois registros que vai trocar o som, já vou mostrar, e aqui nós temos 7 timbros diferentes no teclado, e é um acordeon que está oitavada, ela tem o som oitavada, de origem italiana, então vamos conversar, aqui são os prendedores, vamos conversar um pouco sobre o fora, nós temos esses dois registros aqui, então aqui você tem o Ti, esse é Ti, agora aqui eu tenho esse, e aqui eu busco esse, aí volta, fica normal, fica aí, um pouco mais agudo, e esse aqui, esse é Sol, e isso seria a parte dos baixos, como o pessoal falou, da baixaria, que dá, por exemplo, as escadas, Dó, Sol, e daí temos uma gaita que tem um poder de ar também, um fole firme, e um poder de ar muito importante, e aqui na parte da direita, nós temos o Master, que dá o som aberto, no agudo, aí nós vamos caminhando, aqui tem o Piccolo, que é aquele som bem agudinho, aí nós temos o Boé, que é um som orquestrado, aí vem o som do acordeom, da gaita, aí o som da gaita, aqui, daí nós temos o Basson, que é um som mais grave, ó, E aí o Playstation, que é o nine deles? So é o Rio bom? Aí vocês tiverem aqui. E aí, E daí músicas populares, na verdade, um som bacana. E tem o órgão, órgão eletrônico que dá um som, desse tipo, para quem conhece aí, onde está gravado o Judo Chaleira Preta, no intérprete do Porca Velha, assim, e aqui você pode fazer do mesmo. Se tiver que ficar um tema de fio ou alguma coisa diferente, o som do órgão ajuda bastante. E temos o clarinet, que dá o som agudo. Música do trio Parada 2. Música do trio Parada 2. Música do trio Parada 3. Música do trio Parada 3. Música do trio Marisa Refa. Música do trio Parada 4. E aí Que festa, boa, eu vou normal aqui, mano. Tem um baixo muito forte. Você quer falar alguma coisa também? Então está aí, essa aí é uma belíssima gaita, uma gaita de procedência, toda previsada, alça normal, umas alças excelentes aqui, com presídio, com segurança, onde estão, toda alça de curo mesmo, então está aí, uma gaita que você pode com certeza adquirir, não vai se arrepender, excelente, excelente gaita. Obrigado a todos e até a próxima demonstração. Vou gravar uma música agora para nós colocarmos no YouTube com a própria gaita. E aí